Olha, o assunto agora é saúde e por este motivo vamos a São Paulo, considerada o grande centro de pesquisa e medicina no Brasil. Quem está lá é Rodrigo Luiz. Rodrigo, que história é esta da síndrome do miado de gato? Boa noite. Oi, Reinaldo César, estamos de volta para falar agora da síndrome do Cri do Chá, é o miado do gato em francês. Trata-se de uma condição genética rara que pode afetar uma a cada 50 mil crianças que nascem no mundo. E um detalhe importante, essa síndrome foi descoberta em 1963 por Jérôme Lejeune, um pediatra e geneticista francês que hoje está em processo de canonização. O médico francês que também descobriu a síndrome de Dow foi reconhecido como servo de Deus pelo Papa Francisco em 2021. Ele se destacou por sua inteligência, testemunho de fé e defesa da vida. Como homem no campo da ciência, sempre viveu três ações, pesquisar, cuidar e proteger. Ele sempre se colocou a serviço da igreja. Foi o primeiro presidente da Academia Pontifícia para a Vida. Ele é um testemunho de alguém que se colocou a serviço da vida e em favor dos mais pobres e fragilizados. Jérôme Lejeune percebeu que algumas crianças nasciam com um choro diferente, parecido com o choro de um gato. Isso acontece devido ao desenvolvimento anormal da musculatura da laringe. Os médicos Sandra e Fernando são pais do Luiz Fernando, de 16 anos, portador da síndrome. Eles só descobriram após o nascimento. Só depois de 25 dias, mais ou menos, que a gente teve o diagnóstico real, realmente, que era a síndrome de crido-chá, síndrome do miado de gato. Até então, na gestação, a gente não tinha diagnóstico nenhum. Pela falta de pesquisas no Brasil sobre a doença, o casal teve que aprender a lidar com a situação, pois todas as informações encontradas eram pessimistas. A gente buscou primeiro um neuropediatra, que seguiu ele a vida toda. Aí ele começou a fazer uma sequência de estímulos para poder se desenvolver. Terapia ocupacional, fono, físio. Para que outros pais não sofram com a falta de informação, os médicos Sandra e Fernando se uniram a outros especialistas e resolveram escrever um livro sobre a crido-chá. É um livro escrito por muitas mãos, então a gente chamou as pessoas que tiveram mais importância na vida dele. Então tem uma parte do livro que é iminentemente técnica, para os profissionais de saúde mesmo se apegarem para poder tratar uma pessoa com crido-chá. E uma outra parte destinada às famílias, então é de acolhimento mesmo. A obra também aborda outros tipos de necessidades especiais e conta com uma parte lúdica para as crianças. A intenção do casal é distribuir um exemplar para cada família de portador da crido-chá, visando propagar o conhecimento e a esperança. A gente espera poder estar contribuindo para os pais, os novos pais que venham passar pelo que a gente passou. Então acho que a ideia é isso, expandir também o recado do livro para outras famílias também que estão nessa luta por outras doenças.